Nós daqui e vós daí Sois destantos como nós Nós comemos ao carneiro Aos cornos são para vós E este pandeiro que toco Este que tenho em la mano Era de la mia cunhada La mulher del mio hermano Quem ne compra e quem vende Lo que tengo que vender Uma casa cintilhada Las paredes por fazer Música Nós daqui e vós daí Sois destantos como nós Nós comemos ao carneiro Aos cornos são para vós Este pandeiro que toco Este que tenho em la mano Era de la mia cunhada La mulher del mio hermano Quem ne compra e quem vende Lo que tengo que vender Uma casa cintilhada Pelas paredes por fazer Música Música Tchau!